Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre a provável escalação para o jogo de hoje decisivo diante Londrina e também sobre o técnico Luxemburgo que fez uma projeção falando um pouco a respeito da temporada de 2022 e a importância também, ressaltando a importância desses dois próximos jogos diante Londrina e o Brusque em casa que conta com a ajuda do torcedor, queria falar também sobre o caso do governo Alexandre Matos que deu uma entrevista ao canal do Nicola, falou alguns pontos importantes sobre o Cruzeiro, sobre o trabalho dele e o interesse de continuar também lá nos Estados Unidos, queria trazer aqui algumas informações para vocês e também o tópico mais importante desse vídeo sobre um goleiro do Flamengo que o Cruzeiro tem de acordo com o Vene Casagrande que é repórter do Flamengo, o Luxemburgo indicou ele para o Cruzeiro para a próxima temporada e que assim foi confirmado que ele não vai continuar no Flamengo para o ano que vem, tá? mas antes de começar, eu já aproveitei para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse muito obrigado a todos por termos passado essa marca de 27 mil inscritos e 700 valeu demais aí a cada um de vocês que se inscreveram aqui no canal então agora caso você não seja inscrito, aproveite para se inscrever e chegar a essa marca de 27 mil inscritos e 800 quanto com a ajuda de todos vocês, beleza? o salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de ontem de noite, primeira para o Henrique Tadeu, ele que é lá de Perdões, Minas Gerais valeu demais Henrique, um salve para você o outro salve desse vídeo é para a Amanda Campos, ela que é lá de Teixeira de Freitas na Bahia um salve também para a Amanda, um abraço e para todos os cruzerentes da Bahia que já vi vários aqui comentando nos vídeos valeu demais aí a cada um de vocês, tá? e caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, que vai sair outro ainda, umas 6h15, 6h30 antes do jogo contra o Londrina, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é quem sabe você também não aparece aqui no canal, beleza? e falando no jogo de ante Londrina, de agora a pouco quero falar com vocês sobre a provável escalação para esse duelo jogo muito importante, Cruzeiro vencendo hoje seria fundamental embalando ali duas sequências de vitórias vencendo Londrina e a próxima semana o Brusque seria fundamental para o Cruzeiro chegar aos 46 pontos mas começa hoje, né, essas duas grandes decisões do Cruzeiro que assim, a Raposa teve inicialmente aquela suspeita do Eduardo Brock do Bruno José e do Rafael Sobbs testarem positivo ele ia ficar fora desse jogo, ainda bem, não foi o que aconteceu o Bruno José vai estar à disposição e o Eduardo Brock também, não tem mais nenhum jogador do Cruzeiro com suspeita ou algo do tipo, inclusive ambos já estão treinando lá em Londrina e tudo mais essa preparação para o duelo diante o Londrina que vai acontecer hoje às 21h30 no estádio do Café lá em Londrina, estádio gigante Cruzeiro que jogou lá poucas vezes na história a última partida que o Cruzeiro enfrentou o Londrina foi lá em 2017, um jogo da primeira liga não sei se vocês lembram, o Cruzeiro ainda perdeu nos pênaltis o Sasaki fez o gol lá, ficou 1x1 ressaltando aqui para vocês mas enfim, situação completamente diferente hoje o Londrina é o 17º colocado primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 38 pontos o Cruzeiro aparece em 14º com 40 mas assim, o Londrina eu diria que é um dos times que mais vem embalado contando todos na competição porque nos últimos 4 jogos ele não levou nenhum gol e vem de 2 vitórias uma fora contra o Remo e em casa venceu Confiança então está em uma fase muito boa o Cruzeiro vai ter dificuldade sem dúvidas nesse jogo mas eu estou um pouco confiante acho que o Cruzeiro vai conseguir vencer essa partida o Cruzeiro que não vai contar com o Leo Santos que levou o 3º cartão amarelo no último jogo mas ele já era reserva, ainda mais com o Eduardo Broc não testando positivo, então vai continuar na mesma coisa Marcelo Moreno convocado mais uma vez vai perder um jogo importante diante o Londrina no último jogo ele que marcou um dos gols foi o último jogo do Mozart aqui no Cruzeiro tem a volta também do Vitor Lec ele que cometeu ali uns erros ontem curtindo a publicação da Atlético Negro e tudo mais mas enfim, o Cruzeiro já comunicou de forma oficial não vai punir o jogador mas é o último aviso porque se acontecer algo desse tipo o Cruzeiro não deve comprar ele deve dispensar o atleta mas nesse jogo de hoje está cotado para começar como titular na lateral esquerda deve continuar o Felipe Augusto não acho a melhor opção prefiro muito mais o Jean Vitor que faz essa função ali como lateral do que o Felipe Augusto que é mais um ponta mas enfim, preferências aí do Luxemburgo que eu não estou gostando nada da lateral do Cruzeiro tanto o Romulo na direita quanto agora sem o Matheus Pereira que está passando por uma recuperação colocando o Felipe Augusto enfim, a provável escalação com o Fábio no gol lateral direito o Romulo, a zaga Eduardo Brock e o Ramon na esquerda o Felipe Augusto duplo de volantes mais uma vez o Adriano e o Lucas Ventura Lucas Ventura foi muito mal no último jogo espero que ele se recupere de meia central o Giovani na direita o Bruno José ou o Wellington Ney na esquerda cotado mesmo o Vitor Lec ou o Wellington Ney porque assim, o Wellington Ney pode vir a ser titular na vaga do Bruno José que está na direita ou no Vitor Lec na esquerda mas eu acho que a grande chance mesmo é dele entrar mesmo na segunda etapa, apesar de que ele jogou muito bem o último jogo mas assim, ele entrando na segunda etapa daria um novo gasto para o time o Cruzeiro pelo menos está bem servido nessa questão de pontas eu acho essas três opções Bruno José, o Vitor Lec ou o Wellington Ney excelente jogadores ainda mais para a Série B e central o Thiago mesmo porque o Cruzeiro não vai contar com o Marcelo Moreno ele é a única opção e assim, eu acho que o Cruzeiro vence esse jogo de hoje por 1x0 ou 2x1 de virada quero que você deixe aqui nos comentários quanto você acha que vai ficar esse jogo de hoje porque quem acertar o placar, vou mandar um salvo no próximo vídeo no caso amanhã, pela manhã beleza? então eu deixo aqui embaixo quero saber o palpite de vocês já falando sobre esse jogo queria falar do Luxemburgo onde ele projetou a temporada de 2022 matéria lá do GloboSport.com mas pediu o apoio da torcida do Cruzeiro principalmente no jogo de Antibrusque dentro de casa Cruzeiro confirmou ontem que vai voltar ao Mineirão depois assim, de mais de 6 rodadas jogando fora de casa 7 rodadas, mais precisamente que vai ser assim, a grande decisão do Cruzeiro o treinador falou em projeto para brigar por acesso e também para títulos pensando a longo prazo mas o foco do Cruzeiro total agora é justamente esses dois jogos diante o Brusque e o Londrina partidas que o Cruzeiro tem que vencer a qualquer custo ainda assim, faltavam mais 3 rodadas para o Cruzeiro pontuar para não existir chance nenhuma de rebaixamento ele falou o seguinte sobre esse jogo diante o Londrina e também o Brusque dentro de casa ele falou o seguinte abre aspas é nossa decisão nosso campeonato não é o que eu quero não é o que o Cruzeirense quer mas é a nossa realidade fecha aspas e até é muito parecido aqui com vocês eu tento trazer aqui alguns vídeos pensando a longo prazo de clube empresa de contratações mas é até difícil né falar e sendo que o Cruzeiro está numa situação terrível se perder esses dois próximos jogos tem 90% de chance de ser rebaixado então assim igual o Luxemburgo pregou aqui pensa a longo prazo pensa em títulos em acesso mas o foco do Cruzeiro infelizmente a realidade hoje né é essa tendo que vencer o Londrina hoje e o Brusque na terça-feira pra continuar na Série B e aí sim projetar uma temporada bem melhor pra 2023 o Cruzeiro já está na primeira divisão ele falou sobre o apoio do Cruzeiro da torcida do Cruzeiro que vai ser importante mais diante o Brusque capacidade liberada até alguns torcedores falando de colocar 65 mil torcedores no estádio Muneirão ainda não sei a capacidade depois desse jogo no sábado no final de semana vai começar a venda de ingressos mas eu prevejo um público superior ali a marca de 30 mil torcedores tranquilamente ainda mais se o Cruzeiro colocar um preço mais popular que eu acho que deveria ser o certo né que deveria acontecer já que o time também não está merecendo muito dinheiro aí pra ver o time jogar principalmente dentro de casos que tem sido muito mal e espero que nesse retorno do Muneirão as coisas mudam tá e você vai nesse jogo diante o Brusque não vai deixa aqui a sua opinião nos comentários e também sobre essa fala do Luxemburgo pregando uma cautela né principalmente depois desses próximos dois jogos que vão ser fundamentais para as pretensões do Cruzeiro penúltimo assunto desse vídeo a respeito assim do Alexandre Matos ele que deu uma entrevista ao canal do Nicola na última quarta-feira se eu não me engano e assim falou alguns tópicos importantes o Nicola perguntou pra ele qual time ele torce uma pergunta de um torcedor ele tentou dar uma desviada né não respondeu claramente mas falando assim da consideração que ele tem pelo Cruzeiro pelo América pelo Atlético ele já passou pelas três equipes e até hoje morava antes de estar lá nos Estados Unidos em Belo Horizonte então assim até hoje tem um reconhecimento muito grande por parte da torcida principalmente do Cruzeiro do América que foi onde ele fez realmente grandes trabalhos foi perguntado também sobre a possibilidade dele continuar lá nos Estados Unidos falou sobre o plano de um time lá de Boston para e conta por exemplo com a ajuda do Alexandre Matos para esse projeto então tem a possibilidade dele continuar por lá justamente por conta disso eu acho que tem grande chance dele realmente continuar por lá e não vir para o Cruzeiro vamos esperar aí os próximos capítulos porque até mesmo ele não deu muitos sinais sobre o seu futuro falou que desde quando ele saiu do Cruzeiro lá em 2014 no início de 2015 no caso todos os presidentes do Cruzeiro mandaram proposta para ele tanto naquela gestão interina no ano passado onde ele assumiu ficou aqui sete dias acabou deixando o Cruzeiro depois de uma semana o Sérgio Rodrigues também que já fez convite para ele ele confirmando ainda está bem definido ainda em relação a isso e o foco dele total é realmente terminar esse curso lá nos Estados Unidos para ir principalmente em 2022 projetar o seu futuro que vai ser aqui no Cruzeiro porque o Cruzeiro já fez proposta para ele principalmente com o clube empresa muitos tem interesse até dele ser o CEO do clube acho que seria um papel bem importante ele ia bater bem de frente mesmo com a proposta que ele teria lá do time de Boston e ele revelou alguns outros interesses por exemplo do América que já fez proposta para ele voltar para casa ele foi muito bem no América antes de vir para o Cruzeiro lá em 2013 e até o momento ainda não deu nenhum sinal de onde ele vai seguir a sua carreira para 2022 eu acho que está realmente bem dividido entre o Cruzeiro ainda mais se esse projeto de clube empresa andar para frente mesmo foi um projeto estabelecido o Cruzeiro continuar na segunda divisão para aí sim ficar bem mais perto já o ano que vem conseguiu acesso e também nesse projeto de Boston já que ele está lá nos Estados Unidos está um pouco mais do que quatro meses e meio cinco meses foi desde quando o Rodrigo Pastara chegou no Cruzeiro lá em meados de junho julho ele já estava fazendo esses cursos lá nos Estados Unidos enfim quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito do Alexandre Matos se você acha também que ele é o nome ideal para o Cruzeiro de clube empresa para a próxima temporada beleza? e o último assunto desse vídeo o tópico mais importante a respeito assim do goleiro César do Flamengo onde tem uma matéria lá do bolavip.com falando sobre o César não ter chegado a um acordo com o Flamengo e o Cruzeiro pode esquentar as sinales negociativas para trazer o goleiro para a próxima temporada no caso o Vene Casagrande confirmou lá no seu Twitter que o goleiro César não vai continuar no Flamengo para a próxima temporada até eu surpreendi pelos números que ele não teve nesse ano ele é a quarta opção do Flamengo para a temporada atrás do Diego Alves tem o Hugo também e o outro goleiro da base do Flamengo então o César virou a quarta opção nesse ano e já foram 11 meses no ano ele não entrou em campo nenhuma vez ainda mais para um jogador de 29 anos de idade realmente deve ser até meio triste porque é um cara que tem um potencial bom não entrar em campo nenhuma vez realmente bem triste mesmo que ele não vai continuar por lá como foi confirmado ano passado ele disputou 11 partidas 2019-12 2018-18 jogos e 2017-4 então é como se fosse o Rafael aqui no Cruzeiro em comparação com o Fábio sempre jogou pouquíssimos jogos mas quando os goleiros tinham machucado e ele foi a opção viável goleiro bem interessante de 1,94m que foi confirmado pelo Vene Casagrande no caso que também foi indicado pelo Luxemburgo isso tem um pouco mais do que um mês e meio foi informado que o Luxemburgo pediu assim a conotação do César para a próxima temporada até para ser um substituto do Fábio natural já que o Fábio eu acho que tem grandes chances mesmo de aposentar na próxima temporada e para você ter uma noção o Bola VIP informou que o César tem salário de 150 mil por mês então está dentro do teto do Cruzeiro e tem contrato só até o dia 30 de abril então assim ele pode assinar um pré-contrato desde o dia 1º de novembro então tem um pouco mais do que 3 dias que ele pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe e assim um salário bem viável acho que seria uma boa alternativa porque por exemplo ele chegando aqui lá em março do ano que vem o Cruzeiro já estaria preparando ele para ser o substituto natural do Fábio e o César assumir principalmente uma temporada de 2023 o Fábio já está nessa marca ali de quase 983 jogos pelo Cruzeiro deve chegar aos mil jogos antes de iniciar a Série B do ano que vem eu vejo ele aposentando no final da próxima temporada um goleiro de 41 anos acho que ainda está muito bem aqui pelo Cruzeiro e só para terminar em relação ao César ele que ficou mais de 6 meses afastado desse ano dos gramados então por isso que ele não disputou nenhuma partida sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito lá em fevereiro e voltou a pouco mais do que um mês e meio dois meses aos gramados então ele já está totalmente recuperado de lesão não tem nenhuma lesão com um goleiro que não deve continuar lá no Flamengo para a próxima temporada como eu disse goleiro de 1,94m sempre no Flamengo um goleiro muito reconhecido ganhou vários títulos por lá mas nunca teve grandes oportunidades o cara está lá desde 2011 praticamente da equipe profissional sempre jogou no Flamengo com 29 anos de idade para goleiro isso é muito novo já que igual o Fábio com 41 anos ainda está jogando em alto nível a média dos goleiros é até o que? 35, 36, 37 então a gente teria mais uns 5 anos 6 anos em alto nível quem sabe jogando aqui no Cruzeiro acho que daria muito certo enfim quero deixar aqui a sua opinião nos comentários a respeito do César se você acha que ele pode vir a ser esse sucessor do Fábio se você acha que ele está na altura se você não acha deixa aqui a sua opinião nos comentários beleza? bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não se esqueça de deixar seu like também e se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e aqui na tela final vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês uma no vídeo de ontem de noite onde eu vou falar sobre o projeto como empresa e o outro no vídeo de ontem de manhã vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final muito obrigado a todos para ter assistido até aqui até mais valeu!